Quando você provar do gosto de ser a sua melhor versão, de ver possibilidade, de ter esperança na sua vida, a gente não tem volta. Porque eu estudo todos os dias, viu gente? Cuidado para não achar que já... aí conquistou alguma coisa, não, tá bom, eu medito hoje, vou passar um mês sem fazer, vou fazer uma... hoje não faço mais. Todo dia nós temos que nos nutrir. É um processo de reeducação. Todo dia você tem que se cuidar. Todo dia você tem que se colocar em primeiro plano. Não pode ser hoje e amanhã não, hoje sim e amanhã não, hoje sim e amanhã não, mas... É assim, então assim, é um processo de autoconquista também, né? Esse trabalho é um trabalho de trazer para você a possibilidade de você se conquistar, de você ver sentido em se conquistar. Porque a vida pode ser, a vida é bela de fato, se a gente olha para ela com essas lentes de aprendizado, de a gente não se rende, a gente não baixa a guarda, nós estamos o tempo todo buscando um aperfeiçoamento, né? Então isso você pode se encantar por esse processo de reeducação, de reorientação da sua vida.